Começando, é o Santa Barba. Alô! É o Santa Barba, beleza? É campeão! É campeão! É campeão! Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Vem, Valdir! Vem, Valdir! Valdir, por favor. Senta aqui, Valdir. Senta aí. Que legal, né, bro? Tem que ligar lá. Vai lá, o Júnior vai ligar o microfone. Estamos preparando o programa. Rafael, tem grandes novidades. Aí, né, Rafael? Pera, pera que o Júnior tá ligando. Já ligou, o Júnior tá ligando. Já tá, já tá certo? Tá saindo a bota. Já foi técnica? Já foi, já foi. Então, ó. Tá saindo minha bota? Tá, acho que sim. Tomara, vamos Cesar. Mas, Valdir, por favor que você tá aqui, eu só tenho uma coisa pra falar. Claro. Que tiro foi esse? Que tiro foi esse? Que tal a raza? Que tiro foi esse? Que tiro foi esse, Valdir Gonzaga? Que tiro foi esse, Valdir Gonzaga? Quem vai divulgar? Você ou o Edson Júnior? Vai, Edson Júnior, faça os outros. Qual é a novidade, gente? Que tiro foi esse, Valdir Gonzaga? Que tiro foi esse? Além da primeira FM, novamente, em primeiro lugar na pesquisa da Associação Comercial, e esse ano tivemos também Valdir Gonzaga. Aê! 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 Valdir, também, aqui, dá uma abração pra ver. Opa, que legal, agora aí, dá pra, o pessoal dá pra assistir também. Dá pra assistir aí na internet. Valdir, muito obrigado pela sua presença aqui. E parabéns, Valdir Gonzaga, obrigado, obrigado. Afinal, a gente sabe que, se você ganhou, é porque você realmente merece. Obrigado, obrigado, agradeço. Assim como a gente fica contente por esse ano termos Primeira FM, Melhor Locutor, juntos, numa só premiação. Dobradinho. E estaremos na festa, né? É, com certeza. Não vamos perder por nada. Ah, não vamos perder. Isso aí, vamos. Ah, que esquina das amigas. Zamba na cara das inimigas. É, que tiro foi esse, Valdir Gonzaga. Anda, barba. Mas é bom, né? É bom, é bom. Eu acho que a população que votou, agradeço, muito obrigado. O pessoal que lembrou do meu nome e também da Primeira FM. Um abraço muito especial pra toda essa gente que acompanha e curta a nossa programação, não só o sertanejo, como toda a programação da 99, a Primeira FM. É isso aí. Parabéns pra nós. É isso aí. Parabéns pra nós. Bom, hoje não teve Valdir Gonzaga. Vamos explicar, Valdir chegou agora. Hoje é segunda-feira, viu, Valdir? Ah, hoje é segunda-feira. Hoje é segunda-feira. Hoje é Fernanda Alexandrino, 1, 2, 3. Mas amanhã teremos o programa Valdir Gonzaga, a partir das 4 horas da tarde. 4 da tarde, amanhã, o estilo de rodeio. Com o melhor locutor. Segundo pesquisa da Associação Comercial. Segundo pesquisa, indicou o meu nome e também o nome da Primeira FM. E final de semana, agradeço. E final de semana estaremos lá no Rancho Santa Barba tomando uma, hein? Claro. É, Rafael, você precisa também. Ô, Valdir, você tá fazendo o programa ao vivo direto do Rancho Santa Barba, é isso? Claro, no sabadão o bicho pega por lá. É muita moda sertaneja. Nardinho aqui do outro lado, comandando a mesa de som e rodando muita moda sertaneja. E eu por lá com o microfone, fazendo a festa. É gostoso, o pessoal vai participando, já vai pedindo ao vivo ali as modas. Passa buzinando. Passou, buzinou, um abraço levou. Se passar buzinando, um abraço vai levando. Se passar e não buzinar, um abraço não vai levar. É isso aí. É isso aí. É assim que tem que ser. Valdir, muito obrigado pela presença aqui na nossa abertura, nessa nossa reestreia, estreia da temporada 2018 do Rota 99. E uma segundona dessa não é fácil, não. Não, não, mas tá bom pra todo mundo, né? Tá bom, tá bom. Na maior parte, principalmente, uma segunda como hoje... Não, uma segunda como hoje é bom! É bom! Uma segunda como hoje é bom! Hoje é ótimo, é ótimo! É um favor de vitória! Antes da gente prosseguir com o programa, gostaria só de fazer uma correção. Durante essa gravação foi dita a Valdir Gonzaga e Primeira FM melhores do ano. Que a gente, até então, pensou que o nome da premiação fosse melhores do ano 2017. A Associação Comercial entrou em contato com a gente e não é melhores do ano. É destaque do ano de 2017. Então viemos corrigir aqui, então, Rádio Primeira FM como a rádio, destaque do ano de 2017. E Valdir Gonzaga como o locutor, destaque de 2017. Feita essa correção pra evitar desentendimentos, ok? Então, corrigido aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho